Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Bem, aqueles que estão chegando. Eu me chamo Iraides. Wesleyana Araújo é a minha filha que fez o canal para mim. E sejam muito bem-vindos, tá? Para mim é um prazer imenso poder mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo para vocês aqui, tá? E o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo. Para mim é um prazer imenso sempre estar compartilhando algumas coisinhas aqui com vocês. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo junto com vocês, um vídeo de replante da minha Jade. Popularmente chamada por Jade, né? É a Crassula Ovata. E Crassula Ovata, Jade, por nome popular, né? Abre da Fortuna. Então, ela está com as folhas murchando, ficando opaca, espelha. E eu não sei o que está acontecendo. Eu acredito que seja o problema nas raízes. E seja assim, olha só como é que ela está. Então, ela está aqui, pessoal, com as folhas murchas, está feia, está emitindo raízes no tronco, está emitindo raízes no tronco. É uma planta que eu tenho, uma das primeiras, que eu tenho na faixa de uns 4 anos. Foi uma das minhas primeiras plantas, junto com as minhas suculentas, foi a primeira planta que eu passei a adquirir. Uma das primeiras, né? Então, ela está bem grande, só que está bem enjudeada. E eu acho que, eu acredito que seja o problema nas raízes. Porque ela está com essas manchinhas, mas eu acredito que possa ser fungo. Mas, mesmo sendo fungo, as folhas iam cair, não iam ficar só, está ficando assim feia, opaca e murcha, né? Então, eu vou retirá-la do substrato junto com vocês, para me ver se não é coxonilha, se não é formiga, se não é pulgão ou nematóides. Se não é o substrato que ela não está gostando, porque eu acredito que esse vaso aqui, ó, ela esteja nele já há um bom tempo. Eu acredito que é, na época ainda, que eu não colocava areia no meu substrato, né? Porque eu não colocava, na época, eram poucas plantas. Então, se eram poucas plantas, eu acredito que não tinha uma necessidade, naquela época, de estar botando areia para ficar um substrato bem drenável. Porque eram poucas, então tinha mais facilidade de estar cuidando, então não acrescentava areia no meu substrato. Tão tanto que o meu primeiro vídeo não tem areia no substrato, né? Agora sim, eu coloco areia, coloco tavão. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do substrato, né? Então, ela está aqui, eu vou daqui a pouquinho mexer com ela. Aí, essa é a classe Lovata Jade, que é as folhas maiores, né? E ela está bem grande, só que, como eu falei, está bem grande, está emitindo raízes no caule. Não sei se está dando para vocês verem direitinho. E está precisando ver o que está acontecendo. Essa daqui é o contrário, né? Está com as folhas bem firmes, bem bonita. É a classe Lovata Mini, né? Dá uma espelha menorzinha. E está bem bonitinha, está só com alguns galhos quebrados. Aqui é os meninos que passam brincando, né? E quebra. Mas, está indo muito bem. Aí, aqui é uma ramificação. É uma barba de Moisés que deu no vazio, né? Ramificou. E está indo muito bem. Então, eu vou estar observando. Aqui eu tenho uma outra, que está bem viçosa também, ó. Está vendo? As folhas estão bonitas, estão brilhosas. Não está com as folhas, assim, sem vida, né? Com a cor opaca, olha. Está com a cor opaca, está murcha. E aqui eu trouxe essa daqui para mostrar para vocês a diferença, ó. Está bem viçosa, bem verdinha. As folhas estão bem durinhas. E não tem nenhuma manchinha, né? Está aqui nesse vaso, então. Está indo muito bem. As pessoas gostam dela, porque muitas delas parecem, assim, com um boçai. Então, muitas pessoas gostam de ter a jade. É uma planta muito linda. Uma suculenta muito linda, né? E aqui é a minha variegata. Uma plantinha mais difícil de encontrar. As jades, não. A gente, qualquer garden, supermercados grandes, assim, que a gente vai, a gente encontra. Já essa daqui é mais difícil. E ela também tem uma facilidade para fungos. Então, essa daqui é a minha jade variegata. Dei um vazio novo para ela também. Para ver se estava tudo bem com as raízes e tudo. Não quis fazer com vocês, porque vou determinar ali, para que ela leia o meu tempo do vídeo. Então, pessoal, vamos ao substrato. Aqui nesse substrato, o que que tem nele? Ele tem humus de minhoca, terra normal, esterco de gado, paia de arroz, bastante cavão. Então, por que que eu vou botar, nem mostrei para vocês verem, né? Por que que eu vou botar bastante cavão? É porque o cavão é um ótimo fungicida natural e vai ajudar a dar uma boa drenagem mesmo no fundo. Porque se for caso de apodrecimento nas raízes, por conta de não estar tendo uma boa drenagem no fundo, uma boa drenagem no vaso, no substrato, então o cavão vai ser um ótimo fungicida natural e uma boa drenagem. Então, aqui já tem a palha do arroz, tem areia, tem humus de minhoca, tem esterco de gado e humus da minhoca, tá bom? Então, tudo isso que vocês veem que faz bem para a plantinha de vocês, tá? Então, eu vou misturar depois tudo aqui, ó, vou misturar todo aqui esse cavão junto aqui para ajudar a ficar bem drenável mesmo, porque eu acredito que seja um problema no substrato, nas raízes, então eu preferiria fazer essa mistura boa aqui com mais cavão para ficar bem leve, uma coisa assim, encharcada. Aqui já está o vaso, né, com os furos ao fundo, aí aqui você tem a gelo escondida para colocar ao fundo e tem o isopor, pode ser pedra brita, pode ser areia, eu sempre gosto de colocar uma camada, sei lá, não está focando direito, eu sempre gosto de colocar uma camada de drenagem, como vocês sabem, eu gosto de colocar isopor, para o vaso não ficar tão pesado, então aqui tem um vaso de tamanho bom, olha só para vocês verem o tamanho do vaso, aqui tem um vaso de um tamanho bom para ela, então se for nematóide, pessoal, eu vou cortar, vou passar cola instantânea e depois vou replantar, tá bom? Tem esse risco também de ser os nematóides. Eu estou caçando minha mantinha aqui, sabe por quê? A manta pode ser, pessoal, essa manta aqui de pitinha, essa manta acrílica, pode ser TNT, pode ser uma camada de areia por cima, tá? Tudo aquilo que vai ajudar, que não vai ajudar o sobresaltado a não vazar, e não misturar com a drenagem, né, então para não tampar os buracos, tá bom? E vamos lá o replante, porque, vê o que está acontecendo com essa bonitona aqui, né? Olha, pessoal, eu coloquei ela aqui no carrinho, e já andei retirando a argila expandida, agora eu vou mexer, começar a mexer no substrato dela, ó, é igual eu falei para vocês, esse substrato é um substrato que está bem embarrado, bem compactado, porque, igual eu falei, é uma das minhas primeiras plantas, eu não colocava areia, ó, a função da areia é essa, o bom da função da areia é essa, porque, quando, não deixa a terra compactada que nem está aqui, tá vendo? Então, acredito que eu já estou vendo já, olha, olha só, o que que aconteceu? Apodecimento, ó, já está dando para ver aqui, ó, olha só, já descobri, ó, peguei bem, ó, quase já perdendo a planta, olha, tá vendo? Ó, pronto, já estou descobrindo já o que que é, ó, não vou nem retirar ela, esse substrato todo, ó, olha só, já estou já descobrindo o que que é, ó, sem raiz nenhuma, sem raiz nenhuma, substrato muito encharcado, tá vendo? É, substrato muito encharcado e apodrecimento, ó, tá vendo? Ó, olha só, ó, olha aqui, situação, situação, a situação, ó, uma planta bem grande, dá até dó ver ela dessa situação, e eu esperando substrato secar, porque lá onde ela estava, era onde eu moiava as outras plantas, escorri, ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, vou passar cola instantânea, e vou ver até onde está aí no apodrecimento, essa daqui, eu acho que é só aqui assim, então, vou levar ali para a mesa e vou mexer com ela, com vocês. Pessoal, eu lavei ela, retirei toda a terra, para eu ver até onde estava o apodrecimento, acredito que o apodrecimento está aqui assim, ó, eu estou sentindo ela fofo aqui, e olha só, ela estava emitindo raízes, não sei se está dando para vocês verem, ela estava emitindo raízes, acredito que foi um encharcamento na terra, né, no substrato, igual eu falei para vocês, que meu substrato de primeira era como se fosse uma terra para planta comum, ó, tem coxonilha, para qualquer planta, que eu não acrescentava areia, então, eu vou cortar aqui, eu não sei onde é que eu estava pegando agora, eu não sei onde eu estava pegando aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu não sei se foi também, tipo assim, um sintoma que ela tinha perdido todas as raízes, não sei se foi nematóide, ou substrato, acredito que foi o substrato mesmo, então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou cortar ela, vou começar a cortar, e vou passar cola, gente, é cola instantânea, eu vou começar por aqui, que aí vai dando para mim ir acompanhando o... Olha, tá vendo aqui, tá meio fofo, ó, tá vendo? Mas, é... Acho que bem aqui assim, se eu vim cortar aqui, ó, tá vendo? Já tá, já, num lugar bom para passar cola. Gente, é... Eu vou cortar todas primeiro, depois eu passo a cola, junto com vocês. Olha, pessoal, já vou cortar essa outra aqui, ó, também, tá? Não tá, faz dó, faz, mas o bom é que se eu conseguir salvar ela, vai ser melhor, tá? Olha, pessoal, não é só quem é iniciante que perde plantas, porque eu fico na questão do substrato secar, substrato secar e molhando outras plantas e sempre caindo água nela, e sempre acontecendo isso, de eu não ver o que que tava acontecendo. Então, se, quando a gente vê umas folhas assim, emitindo raízes, as folhas com a cor opaca, vamos observar o que que tá acontecendo, né? Ó, nem todo mundo que não tem experiência com suculentas, não é só vocês que perdem plantas, não. Ó, eu mesmo, praticamente, ó, vou ter muita sorte se eu conseguir salvar ela. Acredito, porque vocês sabem, as suculentas são plantas bem resistentes, então, pra ela dar um sinal nas folhas que tá acontecendo alguma coisa de errado, é... vai bastante tempo. Então, pra poder as folhas passarem, é sinal que não tem mais raiz nenhuma, né? E... o que que aconteceu? Acredito, eu demorei demais pra poder cuidar dela, tá? Então, é por isso que aconteceu isso, porque suculenta não morre facilmente, mesmo estando sem raízes. Aí, ela aconteceu, perdeu as raízes e começou a apodrecer. Então, eu ia perder a planta todinha, tá bom? Aqui, eu vou passar cola instantânea, vou, é... passar cola instantânea e vou plantar logo. Aquela colinha famosa aí, que todo mundo sabe, mas só caminha. Essa daqui, ó, no vidrinho, tá? Tem uma quantidade boa. Essa daqui no vidrinho, que é mais em conta, é mais barato, tá bom? Então, agora eu vou passar cola, vou deixar secar. Minha cola tá toda chuja de terra, porque eu só uso nessa finalidade com as suculentas. Então, é... tá um período, assim, que não é período muito bom pra mexer com as plantas, mas isso aqui é uma questão, pessoal, de necessidade. É... por que que eu tô passando a cola? A cola é pra fechar, cicatrizar, não vai prejudicar a planta, porque eu já mostrei pra vocês, é... em alguns vídeos, que eu uso a cola instantânea e a planta brota normalmente, então ela vai emitir raiz normalmente. Não tô prejudicando, mas vai ser pra não continuar o apodrecimento, não ter facilidade pra fungos entrar, tá bom? Eu poderia usar cola, a... eu poderia estar usando a... Eu poderia estar usando a canela, só que a canela eu teria que esperar cicatrizar, a ceiva secar, e a cola não, a cola é uma coisa mais rápida, mais instantânea, tá bom? Essas plantas aqui, a jage, eu não vou regar elas, eu não vou regar elas, eu vou regar elas depois de uns três dias, porque era questão de estar apodrecendo, porque ela tava apodrecendo, então eu vou replantar mesmo com a cola instantânea, já tá cicatrizando, mas eu vou regar elas só depois de uns três dias, pra poder não ter o risco, né? dela continuar apodrecendo. E, é... Tá? Eu ia falar uma coisa aqui, eu esqueci no momento, assim, não tô bem lembrando. Mas... Lembrei, pessoal. É, sobre essas manchinhas aqui nas folhas, tudo, pra quem queira usar o fungicida, tem o fungicida da Forte, e quem queira usar um remédio natural pra os fungos nas folhas, porque eu tenho vídeos aí que eu tô mostrando minhas caças, a jage, muitas pessoas comentam sobre fungos nas folhas delas, né? Então, é, pode ser o chá da canela, cavalinho e camomila, freve tudo, coa, acrescenta mais água e borrifa nas folhas de umas duas a três vezes na semana, pra estar com batendo a fungos da maneira naturalmente. Esses, esses coxonilhas que estavam aqui, é como vocês viram, eu vou usar o caltrine. Enquanto vai cicatrizar aqui, eu vou bater caltrine. Pessoal, já coloquei, tá sem cola, né? Então, quase todo secado, olha só. Ó, já secou, muito rápido. Então, o bom da cola instantânea é isso, que é bem rápido. E agora eu vou colocar o substrato. Como eu falei pra vocês, né? Ainda bem que eu já tava pressentindo qual era o problema, que era um substrato que não tava drenável. Então, por isso que é o bom da areia, a palha de arroz, o cavão, tudo isso ajuda a dar uma boa drenagem, tá? Se não tiver o cavão, usa areia. Se não tiver areia, usa a palha de arroz. Tudo isso substitui, ajuda no substrato pra dar uma boa drenagem, tá bom? E nada disso tinha naquele substrato lá. Então, eu já bati o caltrine. O caltrine é um fungicida, não. É um veneninho que combate aí formiga, barata, essas coisas dentro de casa. Acredito que muitos conhecem. E eu uso também nas flores pra combater as coxonilhas. E também agora, pessoal, eu tô usando também o Raider, a base de água. Não aquele que tem um óleo de eucalipto, aquele é a base de água, tá bom? Então, aquele é a base de água que não faz mal. Já vi que não faz mal, tá? Então, como já secou, eu vou começar a replantar. Poderia estar colocando elas em vases individuais, mas a questão é que vocês sabem. Eu tenho muitas plantas e o espaço tá ficando pouco, né? Então, eu vou replantar aqui. Quem tá me filmando hoje é meu esposo. Ele falou assim que eu poderia colocar em vasos diferentes, né? Vasos individuais. Mas eu vou dar preferência a estar colocando todas elas aqui. E porque eu quero deixar elas assim pra mim ter um cuidado especial. Pra mim tá cuidando delas. Não vou colocá-las diretamente novamente ao sol, no lugar que elas estavam. Eu vou deixar aqui debaixo do meu pé de manga com a luz filtrada, né? Pela escolha da mangueira. E depois, quando eu ver que ela tá começando a pegar uma firmeza nas folhas, nas raízes, aí sim eu vou adaptar ela novamente ao novo lugar. E aí, depois eu atualizo a vocês pra mostrar, né? Como está indo. Então, espero que eu esteja ajudando um pouquinho aí quem tá iniciando. Porque não é só iniciante que acontece isso. Vocês estão vendo aí. Aqui eu acredito que foi falta de tempo. Falta de eu ter prestado um pouquinho mais de atenção nela. Talvez eu não ter precisado cortar ela. Mas foi porque eu tava esperando o substrato secar. E acabou acontecendo isso. Apodrecendo, né? Acho que ela perdeu as raízes. E depois, futuramente, começou a apodrecer. Que é isso que vai acontecer quando a gente vê uma suculenta com as folhas assim, né? Então, não era o problema nas folhas e sim nas raízes, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de fazer o vídeo de replante aí comigo. Vamos ficar na torcida e esperar que ela se recupere. A gente enraize todas, né? Porque é uma planta, igual eu falei, é uma das minhas primeiras plantas. Então, já tá me acompanhando há um bom tempo. E é muito ruim perder, né? Ainda mais quando a gente se sente assim um pouquinho ocupada por eu não ter prestado bem atenção. O que que ela tava acontecendo, tá bom? Olha, eu não vou regar hoje, tá bom? Eu vou regar ela daqui uns três dias, que aí vai dar tempo dela se sentir a seiva mais seca, tudo. Apesar da cola instantânea, vocês podem plantar e regar, tá? Porque já cola rapidamente. Então, ficou assim, né? E vamos ficar na torcida aí que ela... Ela enraize todas. Olha, pessoal, aqui tá finalizado, né? Como vocês sabem, eu não vou regar ela. Não vou colocar a gila expandida por cima, porque tinha. Porque as pedrinhas também não ajudam muito a secar o substrato nesse período agora. Então, ficou assim. Igual eu falei pra vocês, vou deixar ela aqui no... Vou deixar ela aqui debaixo do meu pé de manga. E com a luz filtrada por ele, não com... Pegando bastante claridade, tá? E não só diretamente. Aí depois que tiver com as folhas mais firmes, mais enraizadas, que eu ver, aí eu vou voltar ela novamente, adaptar no lugar, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho aí comigo também, que eu tô aprendendo. E pra vocês que estão iniciando aí, ajudar a quem tiver com alguma planta, né? Assim, não só jade, mas também algum outro tipo de suculenta, algum tipo de planta. Espero que tenham ajudado um pouquinho aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do replante, tá bom? Hoje eu aproveitei que meu esposo tava aqui, tava precisando fazer esse vídeo de replante com ela. Aproveitei que meu esposo tava aqui, pedi ele pra me filmar um pouquinho, né? Espero que tenha ficado um bom vídeo. E vocês fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. E pra finalizar, vou chamar a menina ali, né? A pitutinha, porque... Senão ela não aparece no vídeo, né? Porque quando é vídeo assim, mais no alto, ela tá por ali. Que eu tô escutando o barulho dela. Quando é mais no alto assim, ela não aparece muito, né? Ela tá correndo por aí, atrás dos passarinhos. Ultimamente ela tá igual uma doida. Pitutinha. Ela tá igual uma doida atrás dos passarinhos. A minha calanchou e quebrou. A haste floral, ó. Tá vendo? Então, tá assim. Pitutinha. 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 Ah, não quer vir, não. Pitutinha. É pra trás de... Pitutinha. Olha. Vem cá, vem. Tá correndo ali por trás. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Pitutinha. Pitutinha. Ah, não quer vir, não. Pitutinha. Vem cá, vem. Vem. Vem aqui. Ó. Olha aqui. Dá um oi pro pessoal. Fala que você tá correndo atrás das lagartixas aqui. Ah, não fica, não. Então, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.